São imagens impressionantes porque por muita sorte, pela mão de Deus e também pela ação de policiais, essas pessoas, essas idosas acabaram se salvando e até um milagre estarem vivas. Porque segundo informações, essas abelhas africanizadas são abelhas capazes de matar inclusive um cavalo se elas conseguirem atacar esse animal. Mesmo assim, Silvia, essas mulheres começaram a ser atacadas, elas estavam pescando ali próximos do rio Tigrinho, em Britânia, quando elas perceberam então esses animais. Elas começaram a correr, a viatura passava no local, próximo do local, percebeu. Os policiais também ficaram bastante machucados. Agora, a imagem é impressionante, Silvia, porque todos os pontinhos brancos aí no rosto de uma dessas vítimas são ferrões. Então assim, graças a Deus, mesmo com todo esse susto, essas pessoas saíram bem, os policiais e também essas vítimas estão internadas, mas passam bem, não correm o risco de morte. É como eu disse, essas abelhas africanizadas é uma mistura de abelhas aí com abelhas também ocidentais e são abelhas consideradas abelhas assassinas. Esse é o nome popularmente conhecido dessas abelhas africanizadas como abelhas assassinas. Como eu disse, capazes sim de matar até um cavalo. Imagina uma pessoa. Nesse caso, por muita sorte e graças aos policiais, essas mulheres estão bem. Os policiais também estão bem e é aquele caso que chama a atenção, né? Dentro do mato, minha irmã, se encontrar uma situação como essa aí, é bom correr. Essas abelhas podem perseguir, Silvia, um humano a até 400 metros. Ou seja, tem que correr muito para fugir desse tipo de animal. Ô Fred, Silvia, judiação, gente. É idosinha, né? Não tem como correr também. Não tem como correr também.